Eu tenho informação para tomada de decisão com qualidade, velocidade e acuracidade. Eu quero reduzir os custos de estrutura, eu quero ter um custo menor de estoque, porque eu vou comprar melhor. Eu quero reduzir minhas perdas, os roubos, reduzir pessoal sempre que possível, despesas de manutenção, gastos com treinamento, turnovers de funcionário. Gente, assim, isso é o que o cliente deseja. Não adianta a gente negar que este é o que o gestor quer. Ah, redução de pessoal é uma coisa feia de ouvir? Sim, ninguém quer desemprego no país. Agora, não adianta negar a modernidade e achar que com isso vai resolver alguma coisa no mundo. Não é isso. Maior controle e auditoria, inventário de estoque, inventário de imobilizado. Quanto tempo leva para inventar o meu estoque? Ah, leva duas semanas e eu tenho que envolver 20 pessoas. Vai fazer uma vez por ano e olhe lá. Ah, leva um final de semana. Não tem problema, mas vai ter que gastar com o pessoal, vai ter que fazer. Então, eu preciso inventariar quanto mais frequente melhor. E o atendimento às normas e legislações, como se entrega, expede fiscal e contábil, nota fiscal e eletrônica, que são legislações recentes, mas que são legislações que estão vindo com tudo. Gestão tributária eficiente e correta. Integração com fornecedores, onde eu consigo mandar uma ordem de compra eletrônica, a entrada de mercadorias de forma eletrônica, rastreabilidade pelo número de série. Integração com os bancos, contas a receber, cobrança, contas a pagar. E outros mais. Que produtos eu vendo aqui na retaguarda? Software, mais uma vez. Estações de trabalho ou computadores, servidores, estruturas de networking, coletores de dados, impressores de código de base, leitores de documentos, código de barras, no-breaks estabilizadores. Vamos pegar uma estação de trabalho. A função é possibilitar ao usuário acesso às funcionalidades do sistema de gestão, internet, e-mail e outras aplicações. Eu tenho uma característica, que é que é menor consumo de energia. Ah, não, mas consumo de energia, uma continha. Vai calcular no período de cinco anos, quanto tu gasta em energia, e que tu poderias estar economizando com uma estação de trabalho de menor consumo. Então, fora isso, existem hoje quesitos de normas, verdes, como o ISO 14000, que demandam certas metas para o cliente de redução de consumo, redução de emissões de gases e outras coisas. Então, tem vários clientes que hoje procuram estações de trabalho de menor consumo de energia, por conta também de adoção de práticas verdes, de se adequar às normas de ISO e outras coisas. Tem ainda, por exemplo, eu tenho menor consumo de energia na estação, faz com que o custo dos no-breaks caia, de forma que eu tenha, consiga até aumentar a autonomia desse no-break para sustentar as estações de trabalho. Centralização da TI. Quanto é que custa gestionar um mar de estações de trabalho, de computadores, na minha estrutura? Então, a partir do momento que eu tenho uma TI centralizada, eu tenho uma gestão mais fácil, uma gestão menos custosa, regras de segurança e acesso a dados melhor gestionada. Eu tenho uma menor incidência de problemas, porque as regras e toda a situação de gestão está centralizada, fora que a estação de trabalho é um produto muito mais simples que o computador, com muito menor incidência de problemas de manutenção. Bom, por fim, o que eu estava dizendo, gente, assim, nada funciona sem software. Software é a alma do negócio. Então, as empresas de software que estão aqui, estão aqui para expor seus produtos, para desenvolver parceiros, para ter parceiros para venda, para desenvolver mercado junto. Nada disso funciona, uma impressora fiscal não faz nada, liga lá na tomada, ela fica parada esperando receber alguma coisa. Quem faz a mágica do negócio é o software. Eu queria passar uma última dica, que não está aqui na apresentação. Senhores, produto qualquer um vende. Atendimento, serviço, informação, e disponibilidade de atender e de satisfazer o cliente, são poucos. Vendam a empresa de vocês, prestem bons serviços, que vocês vão ter cliente a vida inteira. Não vai ter crise para vocês. Não adianta nada saber argumentar de produto, se na hora que o cliente te ligar com o pepino, tu disser, olha, te vira. Então, assim, o grande diferencial de todos, passa por satisfazer o cliente. Cliente insatisfeito, troca de fornecedor. Com certeza. Cliente insatisfeito, pode não trocar. Se ele depender de ti, de uma tal forma, que ele não consiga trocar. Seja muito caro para ele trocar. Mas como é que eu faço ele depender de mim? Com bons serviços. Com realmente ele entendendo, de que não contando com o meu serviço, vai custar mais caro para ele. Aí eu tenho até chance dele me perdoar por uma insatisfação dele comigo. Se ele não depender de mim, se eu não prestar bons serviços, mesmo satisfeito, ele pode trocar. Porque alguém vai bater na porta, e vai ser fácil para ele trocar. Então, senhores, não esqueçam, vocês têm, além de argumentação de produto, que isso é uma consultoria, isso é um serviço, vocês têm também que ter disponibilidade de atender bem, de se envolver com o problema do cliente. Resolva os problemas dele, que vocês vão ter cliente sempre. Então, toda essa gama de produtos aí, a DNI distribui, vocês têm contatos aqui fora. Eu passei, obviamente, talvez um milésimo de todas as informações, mas, eu acho que a mensagem que fica é, o quanto é necessário eu sair da venda do produto, e tentar argumentar com esse cliente, entender das necessidades dele. As marcas distribuídas, e meu e-mail, meu nome, que eu, para quem não me conhece, eu acho que boa parte me conhece aí, mas, meu nome é Luiz Alberto Brenner, eu sou diretor comercial da DNI Automação, e eu estou à disposição de vocês, pelo e-mail, pelo telefone, e hoje, durante o dia todo. Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui, estarem nesse frio. A senha para download da palestra no site é esta, e o site está abaixo. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês. Só para dar um recadinho, agora nós vamos ter um intervalo, que na verdade é o intervalo das palestras, mas vai para vocês poderem conversar com o pessoal, e a próxima palestra é só às 11, tá gente? Então vocês têm tempo aí para conversar bastante. Obrigado.